Navegar, trabalhar, baixar arquivos, ver vídeos, compartilhar. Você quer fazer tudo isso, quando precisar, onde estiver. Por isso a Nextel também é 3G e tem plano de 1GB com modem incluso por apenas R$ 29,90 por mês. Mas é por tempo limitado. Ligue 1050 ou vá até uma loja e aproveite. Nextel. Seu mundo agora.